Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês? Segunda vitória seguida, né, cara? Terceira vitória de quatro jogos com o Martim Varini, dá pra dizer que foi mais um passo dado pelo varinismo na construção de algo maior. Porque a gente não tá aqui celebrando a vitória contra o Serro, a vitória contra o Ipiranga, nem a vitória contra o Cuiabá, apesar de ter sido uma vitória importantíssima contra o Cuiabá, pensando na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas a gente tá celebrando aqui a construção de algo maior. A construção de uma equipe coletivamente mais preparada, a construção de uma identidade de jogo, como o Varini falou na entrevista coletiva. Então, cada passinho que a gente for dando, cada vitória que a gente conseguir contra quem for, cara, seja Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, eu acho que tem um valor muito grande em um muro que a gente quer construir. Um muro sólido, um muro bem estruturado, um muro bem concretizado, mas isso passa de tijolo a tijolo. E acho que a vitória contra o Cuiabá é uma vitória importante no sentido de trazer o Atlético de volta pro Campeonato Brasileiro. A maneira como as coisas estavam andando, a gente apontava muito pras Copas, e o Campeonato Brasileiro tava ficando muito de lado. Tanto que se o Atlético não ganha hoje, ele poderia ir pra nono, se o Corinthians ganhar, entendeu? Era uma situação ali meio efeito manada. Até que muita gente começou a falar sobre rebaixamento. Mas o Atlético volta a olhar pra parte de cima da tabela, porque tem uma rodada positiva. São Paulo, porra, não lembro qual foi o resultado do São Paulo, mas vários ali não ganharam, né? O Bahia não ganhou, empatou com o Inter e tudo mais. E no final das contas, a próxima rodada pode ser ainda mais importante quando o Atlético recebe o Grêmio dentro da Arena da Baixada. Pode ser ainda mais importante pro Atlético encostar de vez nesse pelotão de cima novamente no Campeonato Brasileiro. E é importante não deixar separar, né? É importante não deixar uma lacuna muito grande abrir nesse sentido. E pra isso, precisou ganhar do Cuiabá, que não é um jogo fácil. A gente sabe que o Cuiabá é um jogo muito físico, um jogo muito disputado, um time muito organizado. E acho que o Atlético conseguiu fazer muito bem o seu papel lá na Arena Pantanal. Desde que o Cuiabá tinha subido, eram duas vitórias pro Cuiabá e uma vitória pro Atlético. Agora a gente empata um jogo que também tem um fator externo muito claro, que é o calor. O calor na Arena Pantanal, ele muda muito o cenário de jogos. E eu acho que mudou esse cenário dessa partida contra o Atlético. Eu vou falar sobre isso, vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal. E óbvio, lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Quer dar uma moral pra gente? Vai lá na KTO, se cadastra usando o código Três Pontos, que me ajuda demais e ajuda eles renovarem aqui com o canal Três Pontos. A gente tem fase de renovação, cara, dessa moral que fortalece demais. Se você joga em outra casa e tudo mais, ajuda muito, muito, muito mesmo. Vamos começar a contar a história do jogo e a gente vai entendendo alguns desdobramentos. Primeiro de tudo, é importante falar que o Atlético, ele tá numa mudança de estilo. O Atlético tá indo pra um cenário completamente diferente do que ele estava acostumado em muito, muito, muito tempo. Então, por exemplo, o torcedor que tá incomodado com a saída de bola mais curta, eu acho que ele até tem razão. Mas eu acho que é nesse processo de construir algo maior que a gente tem que acreditar que hoje a saída de bola do Atlético pode não funcionar tanto, mas daqui a algum tempo vai tá funcionando melhor e vai surtir efeito e vai ajudar mais o Atlético. Porque no início do jogo, a gente sofreu e muito na tentativa de saída de bola. O Léo sofreu, o Kaique sofreu, o Eric sofreu e o Cuiabá tentando pressionar, tentando roubar essa bola em cima. O grande ponto é que assim como contra o Serro, contra o Cuiabá, tem um detalhe muito fundamental que a gente abre o placar. E eu acho que a partir do momento que você abre o placar, você traz a partida pros seus braços, né? Você condiciona a partida através do que você conseguiu entregar. Então, no final das contas, eu acho que o gol que o Atlético consegue é um gol que muda um pouco a história do jogo. E é um golaço. Eu acho que esse gol, ele merece uma parte especial nesse vídeo, porque mostra a construção de um Atlético mais coletivo. Mostra a construção de um Atlético que se encontra, que se conecta. E as conexões levam o Atlético até o gol. Eu sempre falei pra vocês, o Atlético não vai tão bem no Campeonato Brasileiro porque não tem conteúdo. O conteúdo fez o primeiro gol do Atlético acontecer, o primeiro gol botou o Atlético em vantagem e fez o Atlético ter uma partida ali muito mais tranquila. Então, Julio, Marco, Edios, a pele, todos se encontrando, mostrando que também o sistema ofensivo do Atlético, mesmo com limitações, pode jogar um bom futebol, faz um gol importantíssimo e um gol muito bonito. E a partir dali, acho que a gente teve 20, 25 minutos muito bons, cara. Muito bom estando, posse de bola longa, se encontrando, o meio campo funcionando muito bem, com a participação do João Cruz, a pele muito bem, o Fernandinho. A bola chegava fácil nos jogadores de frente, eles com muita mobilidade. Gostei muito, mais uma vez, do primeiro tempo do Cuejo, de um limar muito agressivo pelo outro lado, motivado pelo gol, né? Você tinha o Diório se movimentando muito na frente, até 35 minutos. Até 35, 36, 37 ali, o Atlético era dono do jogo. O Cuiabá até chegava, podia chutar um pouquinho mais, mas o Atlético mantinha o controle da situação, sofrendo muito pouco. O ponto é, na minha visão, o calor começou a afetar. Então, o Atlético já teve uma queda competitiva no primeiro tempo, já começa um pouco devagar no segundo. E o grande ponto, os jogadores que saem pros outros entrarem, cara, estavam melhores. Por exemplo, sai o Fernandinho pra entrar o Gabriel, vai ser até uma queda técnica muito grande. Sai o Cuejo pra entrar o Canobi, você tem uma queda técnica muito grande. Então, você começa a, além de sentir fisicamente a partida, você começa a sentir as mudanças do treinador. E não no sentido do Varini mexer o mal, mas no sentido de os jogadores não entraram tão bem. Acontece. O ponto que o Atlético foi se segurando, foi se segurando, foi se segurando, alguns sustos, teve o gol no lado. E no finalzinho ali, depois do Varini ter feito uma substituição que pra mim fez muito sentido, que foi botar o Godoy na direita e tirar o Eric da posição de lateral, que fez mais um jogo muito bom. E trazer pra dentro, pra defender melhor esse centro do campo junto com o Gabriel. Já que o João Cruz não tinha mais fisicamente essa capacidade. E botar o Nicão pra segurar a bola ali no lado direito, acho que o time funcionou. O gol sai por ali, belo passe do Léo Godoy. O Lucas Diorio faz mais um gol com a camisa do Atlético, muito merecido. O jogo de muitos sacrifícios do Lucas Diorio. Quase, assim, deu uma assistência. Sofreu um pênalti pra mim que não foi marcado ali do Alain Periú em cima dele. Mas um Atlético consistente pra caramba no sentido de, cara, conseguimos criar um contexto que a gente teve o nosso momento de jogar futebol, a gente teve o nosso momento de sentir pressão. Mas no final das contas a gente conseguiu sair bem desses dois cenários. Acaba tomando o gol no final, uma desatenção da defesa. Não é pra acontecer, não vou passar pano, não é pra acontecer. Mas no final das contas a história do jogo é essa. A história de um time que começa a ganhar uma cara. Eu sei que a gente tá num momento da temporada que a gente já deveria ter uma cara. Mas é um time que começa a ganhar uma cara. E esse processo eu acho que vai ser muito curioso pra qualquer pessoa que acompanha o Atlético. Óbvio que ainda tem muita coisa pra melhorar, mas a gente começa a dar alguns passos importantes. Trazendo algumas individualidades aqui que eu acho importante a gente falar. Situação do Léo Link. Muita gente criticando o Léo Link. Léo Link não tá seguro, o Léo Link sentiu a titularidade. Calma, gente. O Léo Link tá substituindo um dos melhores goleiros da história do futebol brasileiro. Tanto que é o goleiro mais valioso do futebol brasileiro. Então, assim, é normal ele sentir. E detalhe, fez boas defesas ao longo do jogo. Fez defesas que influenciaram no placar ao longo do jogo. Então, muita calma com o Léo. Em relação à saída de bola, tá muito claro que o Varini quer utilizar o jogo com os pés dele. Então, isso aí é o que a gente tem que ter mais calma ainda. O Léo merece crédito, o Léo merece moral. É muito difícil você ver um jogo péssimo do Léo Link. E acho que não foi o caso também contra o Cuiabá. Seguindo, mais um jogaço do Eric. Assim, é foda falar o Eric voltou, né? Porque o Eric é de oscilações muito fortes. Mas esse cenário dele sair da lateral, virar volante, sair da volância, virar pra lateral. Ele tá lidando muito bem. Dá uma assistência, é o líder de desarme na partida. E volta a ser um pilar muito importante pra esse time do Atlético. Principalmente no lado competitivo, no lado sem bola. Então, acho que ele conserta um problema ali na direita. Ele traz um jogador pra dentro no momento de bola. O que potencializa o Eric. O Eric pisando na área em vários momentos. E acho que o Eric sente esse crescimento que ele vem tendo ao longo do jogo como um todo. Gostei muito do jogo do Thiago Heleno. Achei que o Thiago Heleno foi muito importante. Principalmente no momento de pressão, de muito cruzamento. Sabe? O Thiago é um excelente rebatedor. É um líder defensivo. Tem uma noção de posicionamento muito boa. Então, gostei bastante do jogo do Thiago. Jogo do Fernando muito seguro. Do Fernando muito, muito, muito seguro. João Cruz, cara. Personalidade assa, né, velho? Ah, primeiro jogo do moleque. Já vai babar o ovo. Cara, o primeiro tempo muito bom. De muita movimentação. Sabendo flutuar na entrelinhas. Se encontrando com os apelhos. Se encontrando com o Fernandinho. Jogo muito seguro do João. Que é uma aposta do Atlético na temporada. É um jogador que veio da base. E acho que já entregou nessa função mais do que o Christian vinha entregando. Só quero deixar isso bem claro pra vocês. Então, assim, curioso pra ver mais do João Cruz. Acho que vai virar uma peça boa o suficiente pro elenco do Atlético como um todo. Zappelli. Participando de gol. Mais um jogo muito consistente do Zappelli. Volto a dizer. Acho que no esquema do Martin Varini. O Bruno Zappelli tem todo um protagonismo muito grande. De ser esse cara de aceleração de bola. De digitar ritmo de jogo. De ser um cara com muita capacidade de dar bons passes. De tirar o time da pressão. De flutuar bem entre linha. Jogo muito consistente do Zappelli. Pra encontrar os pontos também. Encontra o Coelho no gol. Troca 18 passes com o Julimar. Uma interação super acima da média. Então, mais um jogo muito bom. Um do nosso camisa 10. Acho que já tinha ido bem contra o Bragantino. Acho que já tinha ido bem contra o Serro. Vai muito bem. Acho que pega uma sequência interessante. Coelho. Mais uma assistência. E o Julimar. Mais um gol. E eu queria falar muito do Julimar, cara. Que pra mim, assim. A gente vai fazer um vídeo especial sobre o Julimar. Deve ter vídeo especial sobre o Coelho também. Mas o Julimar, cara. É o ponta que eu sempre quis, cara. Ponta forte. Ponta que ganha muitos duelos. Ponta que ganha muitas situações de um contra um. Ponta que gera muito perigo. Sabe? Ponta que a todo momento tá ali criando incômodo pra defesa adversária. Capacidade física muito grande. E é muito objetivo quando traz a bola pra dentro. O movimento de sair da ponta e vir pra dentro foi o movimento do gol. Mas foi o movimento de várias outras jogadas. Principalmente pra criar cenários de conexão com o Diório, com o Zappelli. Então acho que o Julimar, ele alcançou um nível muito alto, cara. Muito alto. Muito alto mesmo. O Diório, acho que a gente precisa reconhecer. A última coisa que dá pra falar que o Diório hoje é ruim. Muito pelo contrário. O jogador útil. O jogador de boas movimentações. E mais do que isso. O atacante precisa de gol. O atacante precisa de um cenário que, cara. É tá marcando sempre. O Diório tá entregando gols constantemente. Não tem mistério, sabe? Não tem mistério. E com isso ele vai continuar ganhando moral. E com isso ele vai continuar sendo relevante. Mas eu chamo atenção pra vocês das outras movimentações que o Diório oferece. É uma dinâmica muito legal de atacante. Se movimentar. De buscar jogo coletivo. De buscar interações. De buscar conexões. Então, nesse sentido, pra mim, o Lucas Diório, porra, muito bem. Acho que é isso, rapaziada. Ah, elogiei a entrada do Godó. Elogiei a entrada do Nicão. Acho que mudou bastante o jogo. Canob, Gabriel, Mauro e Bairros. É... Acho que é isso. Acho que é isso. Resumo de Atlético 2, Cuiabá 1. Que venha o Bragantino. Que venha o Grêmio. Que as vitórias permaneçam. E que o varinismo siga dentro dessa ideia. Dentro dessa construção de algo maior. Valeu, pessoal. Tamo junto, Arás. E aí